Bom gente, hoje eu vou ensinar passo a passo, como fazer uma galsa. Em primeiro lugar, bom dia para todos, que Deus ajude a todos nós, né? Esse tempo de pandemia é o tempo ruim, meu Deus. As coisas tudo difíceis, tudo caro e a gente é muito complicado para sobreviver, é isso? Mas isso a gente vai vencer, tem fé em Deus que tudo vai melhorar, tá certo pessoal? E hoje eu vou fazer o seguinte, vou fazer a galsa passo a passo para vocês verem, tá bom? E aí, o que é isso? O pneu pode ser pneu de bis, pode ser pneu de grande, não importa o tamanho do pneu. A porta é que eu vou ensinar vocês como é que cortar. Para primeiro lugar, você tem que tirar essa virola aqui, ó. Eu já adiantei, já tirei ela. A virola é fácil de tirar, você pode tirar com a faca, com os dois lados, tá certo? Aí não tem o que errar. Aí em segundo lugar, vocês tem que cortar. Veja bem como é fácil. Primeiro corte, sempre o pessoal ensinando aqui no vídeo, todos os cortes, sempre para frente. Nunca puxe para a pessoa, entendeu? Sempre cortando para frente. E outra, até os pondeiros, ele exige que seja para frente, tá bom? Aí sim, a gente vai cortar aqui. Cortar do outro lado. Não tem o que fazer não. Só de prestar atenção. Bom, aqui está cortada, da parte dela, que aqui eu vou fazer tipo a cauda dela. A pequena cauda que ela tem, né? A gente dá um jeitinho aqui, ó. Quando fica trouxa. Vou até pegar água, porque tem que estar cortando com água, pessoal. Ela molha na faca, entendeu? Ó, dá um jeitinho aqui, vem aí. Só ficar assim, ó. Né? Aí aqui, quem vai dizer o tamanho é eu, pessoal. Aqui, ó. Por exemplo. Vou cortar aqui, mais ou menos. Vou mostrar a vocês. Aqui não precisa de treino, não, viu? Deixa eu buscar logo a água aqui. Tá com água aqui, que é melhor. Só vai desculpando a filmagem, porque tudo é o só, viu? Pra fazer. Tudo é o só. Aí, inclusive, vou querer aqui, mais ou menos. Vendo que melhora bastante quando molha a faca? Melhora bastante. Aqui tá o corpo dela, pessoal. Aqui, isso aqui é as costas dela. Dá as costas dela, ó. Vou ensinar tudo direitinho. Vou dar um pausa agora, pessoal. Porque chegou gente aqui, aí, não combina. Bom, pessoal. Estamos de volta, né? Bom, é. Aqui, pessoal. Assim, ó. Veja bem. Eu tenho que cortar aqui. É tipo, quase que nem arara. Vocês olhem direitinho aqui. Tudo corta assim que eu dou aqui, ó. Vou tirar mais pra cá, pra vocês verem melhor. O que é que tem que ser, é o encaixe do pescoço dela. Entendeu? O que é que vai encaixar o pescoço, ó. Aí, no caso... Vocês tem que fazer isso antes. Tá, hein, ó. Isso aqui é o pescoço dela, toda de borracha. Aí, o que é que eu faço? Eu pego... Desenho a cabeça dela. No papelão. Na galça. Fazer bem desenhante. Aí, pega aquela forma. Chega em pneu. Pneu de carro. Corta ela assim. A diminuição. Tudo direitinho com a caneta mesmo, né? Aí, depois eu corto com o estilento, com a faca. Vim direitinho. Corto um lado. Arrisco o outro lado. Corto também. Aí, junto as duas partes, pessoal. Quando eu junto as duas partes, o que é que acontece? Aí, eu tenho os parafusinhos. Eu parafuso aqui. Aí, eu pego aqui, ó. Corto o rastrinho de pneu. Boto mesmo. Boto aqui em cima da cabeça assim, ó. E sai parafusando, entendeu? Aí, eu faço logo o pescoço. Que é a cabeça, no caso, né? Aí, pronto. Aí, esse corte que eu fiz aqui, ó. Champeiro aqui. É pra isso, ó. E quando eu botar aqui, isso aqui é as costas dela. Ó. Tá vendo, pessoal? Já tá dando um formato aí. Ó. Quando eu botar aqui. Aí, vem aqui o peito, aqui agora. E tem as pernas, que eu vou mostrar como é. Bom. Vamos para... O corpo dela. Aí, no caso aqui, eu meço aqui a olho mesmo. A olho mesmo. Não tem esse negócio, não. Eu gosto de trabalhar assim. Eu invento, eu passo a olho e nunca deu errado, não. Entendeu? O pessoal aí é com uma treina, que não sei o quê. Só pra comer tempo de vocês. E vocês não conseguem estar perdendo tempo, não. Isso aqui tem que ser ligeiro. Bom. Aqui, ó. Passa a mesma coisa. Do mesmo jeitinho. aqui, ó. Corta assim, ó. Vamos dar uma desbaixada aqui, que é pra encaixar melhor. Tá vendo? Quanto mais a gente desbaixar aqui, mais fica melhor. Não tem o que fazer, não. Só aí prestar atenção. Pra fazer de não, a preta que não quer. Pra ir pra ver no dia mesmo. Bom. Isso aqui é a barriga dela. Aí, no caso, eu vou fazer assim. A mesma coisa, quase a galça. Eu queria mostrar a vocês aí. A fabricação. Certo? Vai, ó. Vamos fazer aqui. Bom. Vamos lá ver aqui como é que ficou, né? Pronto. Aí, aqui no caso, eu faço assim, ó. Aqui no caso, eu faço isso. Certo? Ó. Aqui é o corpo dela. Veja só a diferença. Caiu porque não tá parafusado. Eu não posso parafusar ainda, mas o corpo tá na base. Entendeu? Depois é que eu parafugo. Mas eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui. Ó. Encaixa o pescoço dela aqui. Olha aí. Tem que ter quieto aqui, aqui. Pra ajudar aqui. Certo. Pronto. Aí. Tá vendo aqui? Quando eu parafusar, olha aí. Como vai ficar. Já a galça. Eu tô segurando. Aí, aqui, pessoal. É o seguinte. É isso aqui. A gente tem que fazer em casa. Como eu faço em casa. As pernas de ferro primeiro, né? Passa as pernas. Invega direitinho. Solta aqui. Porque aqui vai ficar assim, ó. Vamos pegar um ângulo bem melhor para vocês aí. Aqui eu vou parar. Aqui, ó. Depois vai lutar. Tá vendo? Aí fica assim, ó. Porque não dá para vocês verem. Ó. Aqui eu boto com arame. Furo aqui direitinho. Só que para isso eu tenho que fazer assim, ó. Vou tirar essa parte de cima. Não tem nada a ver agora. Tá vendo? Vou botar aqui, ó. Vocês fazem a base, Tiara. Veja só. Ó. Faz a base. Aqui. Aí levanta direitinho. Aqui. Pega. Só tem essa soldada aqui, ó. Tá vendo? Não tem o que fazer na base. Aí esse peito aqui, que é o peito dela. A gente bota aqui na base. Ó. Bota aqui na base devagarzinho, ó. Tá certo? E aqui. Eu vou furar. E pegar com aramezinho aí por dentro aqui da base. Pra ninguém ver, né? Aí eu boto aqui também. Furo aqui, ó. É. Um furo aqui. Outro aqui. Outro aqui em cima. Pronto. Aí depois que ele tiver fixo. O peito dela vai ficar fixo. Aí aqui já vem revesto com esse outro aqui, ó. Revisto aqui. Quando eu revestir ele. Aí eu boto o pescoço e começa a parafusar. Entendeu? Pois bom. Vamos ver isso aqui logo, né? Eu vou dar um pausazinho aqui. Que eu vou furar direitinho. Porque isso aqui eu não tenho o que mostrar. Só que é aqui, pessoal. Não tenho o que forçando. É só furar aqui, furar aqui. Aí bota o arame. Daqui pra lá. Daqui a para por dentro aqui com alicate. Aí eu vou fazer isso aqui para adiantar, tá certo? O peito. Bom, gente. Aí aqui, ó. Que nem eu estava explicando. Acabei de explicar, né? As pernas. A gente faz ela de ferro. Que é para ela ficar assim, ó. Ó. Vendo aqui, ó. Aqui tá só o peito dela, né? Que nem eu ensinei. Cortar o peito. Vim direitinho, ó. Não tenho o que errar, não. Né? Nas perninhas já feitas. Isso aqui a gente dá o acabamento depois. Vai pintar, né? Aí aqui a hora é essa de botar as costas dela. Quase o mesmo sistema da arara, pessoal. Ó aqui, ó. Vai botar o pneu por dentro do outro assim, ó. Tá vendo? Vocês vão ver o camada. Vocês mesmos vão ver aqui na hora que vier botando. Entendeu? Vocês mesmos vão. Aqui, ó. Eu posso botar um parafuso aqui para ela não ficar saltando na hora que eu for. Pra adiantar aqui, ó. Você chega aqui, ó. Do lado. Certo? Ó. Vou botar o outro lado de cá. Ó. Desse lado aqui você bota o parafuso. Pronto. Tá vendo? Aqui é para ficar fixo. Ó. Ficou fixo. Tá vendo? Agora aqui, pessoal. É que vocês vêm. Vocês vêm aqui, ó. Com o pescoço. Pescoço, cabeça e tudo aqui, ó. E não precisa de arame não, hein, pessoal. A gente bota arame. Não precisa disso não. Aqui precisa aqui. Só você regular direitinho. Ver o tamanho que vai entrar para dentro. Certo? Aqui. Você citar isso aqui, ó. Bota mais essa regula direitinho aqui. Vai para assuntos perfeitos, ó. Tá vendo aí? Vocês dão para ver, né? Ela está no meu colo. Porque aqui dentro da cor, pessoal. Depois que destruíram minha barraquinha, ficou difícil para mim. Tudo difícil, mas... Tem Deus, né? Tem tudo, né? O pessoal ainda... Vocês viram no comentário aí. Um engraçadinho aí. Dizendo que... Pô, eu que botei fogo na minha barraca. Não sei o quê. Boto fogo para pegar mídia. São... Uns provestidos. Um... Um cara que tem o quê? Inveja. Não pega os outros, entendeu? Põe fogo na minha barraca. Mas agora está trabalhando assim. Tudo improvisado. São... Desarmado. Desarmado, né? Que se chama, né? É... Cuidando mais do que é dos outros. Vai trabalhar para fazer que nem eu faço, rapaz. É melhor. Olha aqui, pessoal. Tá? Aqui a galsa. Toda... Vocês viram que não teve o que fazer, não, né? Vocês viram que é tão fácil de fazer a galsa, né? O pior é que nem eu já expliquei. A galsa... Vocês fazem na cabeça dela primeiro, né? Entendeu? É que nem a arara. É que nem eu expliquei. Faça logo a cabeça da arara. Vem para você fazer outro. Você quer fazer cinco araras, vamos dizer. Você faz cinco cabeças de arara. Você perde o dinheiro todo isso. Vou por cima. Pá, pá. Ajeitando ali. Pá, cinco cabeças. Tá lá. As cinco cabeças prontas. Para você montar é elegente demais. Para você fazer o corpo é elegente demais. A mesma coisa é a galsa. Você quer adiantar fazer umas três, quatro galsas. Você passa logo a cabeça dela. Fez a cabeça da galsa. Aí vem para os pés. Você tem máquina de soldar em casa ou você não manda alguém. Você pega os pés e leva para alguém soldar se não tiver máquina. Só para dar duas pontinhas de solda aqui, ó. Tem que amarrar com a arma e fica feio. Aí não vai ficar seguro também. É isso? Aí depois que você fizer os pés e a cabeça, meu filho. Aquele dia é história. Você vai fazer quantas galsas por dia você quiser. Tá certo, ó. Tá aqui, pessoal. Uma galsa. Veja como ela ficou. Segura os pés. Se eu levantar os pés, vocês não vão ver a cabeça. Mas assim, ó. Mesmo assim que você tá vendo. Ó. Tá vendo? Os pés de ferro. Aí eu vou descer agora que é para vocês verem como é que ela tá. Olha aí. Ó. Segura só nos pés, ó. É num canhão porque tá parafusado e aí... Que notícia a vocês. Fura os buraquinhos aqui e bota o arame lá. Com o alicate você volta por dentro, entendeu? Então, pessoal. E é isso. Hoje o vídeo de hoje foi esse aqui, ó. O acabamento, quem dá é uma pessoa, né? Que nem vocês sabem. Ó. Pega a faca aqui e dá um acabamentozinho aqui para ficar boleadozinho, ó. Tá vendo? Não tem o que fazer, não. É só prestar atenção. Ó. Prestou atenção. O acabamento faz, Toninho. Não tem bicho de certo cabeça, não. Aí, ó. Toda pronta. Agora só pintura. Pintura é o quê? Vou dar o branco nela todinho. Aqui os peizinho amarelo, né? O ferro aqui a gente pode pintar de outra cor. Pra separar das pernas, pra dizer, né? As pernas é uma, a base é outra. Aí bota outra cor aqui e pronto. E ela fica em pé, pessoal. Todo canto. Tá em pé assim, todo canto aqui, ó. Porque você não dá pra ver. Tá bom, então? Esse foi o vídeo da galça. E eu tô, eu tô voltando com o vídeo. Não é semana mesmo eu vou botar. Semana, hoje é terça-feira. Eu já tô na bicha, aí vou fazer o vídeo. Cobrindo a cadeira que me pediram. Pediram aí. Pra mostrar um vídeo fazendo como é que eu cubro a cadeira. Essa é a cadeira do balanço. Eu já tô com a cadeira já pronta aqui. Aí agora eu vou ver o que eu faço pra ver se aqui dentro tá como. Vai ser meio complicado, mas eu vou dar um jeito aqui. Posso ir embora. Né? Fazer o vídeo da cadeira. Mostrando passo a passo. E ainda tem que fazer o vídeo do burrinho de jardim. Certo? Isso aí é semana. Todos os dias eu vou botando de um a dois vídeos. Vou fazer o vídeo. Porque eu já fiz o vídeo agora da galça. Vou tentar fazer o burrinho. Tentar não. Fazer o burrinho de jardim. E amanhã eu creio que seja da cadeira. Vai vir o do tatuco me pedir. Certo? Eu vou, tô lembrado de todo mundo. Agora tenha paciência. Porque eu sozinho pra fumar. E fazer tudo, né? Aí... Bom. Foi esse o vídeo de hoje, pessoal. E espero que vocês gostaram. E sempre dando aquele joinha que é pra reforçar o vídeo, né? O meu canal que digo reforçar o meu canal. Sempre dando joinha. Sempre ativando o sininho e tal. Viu? E eu vou fazer o melhor que eu puder. Tá bom então? Pra vocês um abraço. Um bom dia pra vocês todos. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus te dê um beijo no coração de cada um de vocês. Tá bom? E aqui eu vou ficando com ele e Deus tá com nós todos. Tá bom, pessoal? Até mais. Até o próximo vídeo do Maguila. Tá bom? Tchau. Tchau.